Amiga, você sabe que nos projetos aí o espaço físico da área de serviço está cada vez menor, né? Só que a necessidade do seu cliente é um móvel onde ela possa passar o quê? Passar roupa. O que você faz? Você vem aqui na Léo e pede a tábua de passar base modelo 9100, que tem uma característica muito bacana. Presta atenção, ó. Ela fica embutida dentro do armário, você abre aqui a haste, abriu. Ó, pra você que não entendeu, ó, é uma tábua de passar roupa que ela é totalmente retrátil. E olha só que diferencial. Estrutura fabricada em aço, utilizando trilhos telescópicos de esferas e tampo dobrável de madeira e revestida com tecido aluminizado, à prova de calor. Olha só. E você utiliza muito em bancadas e gavetas em áreas de serviço. E vamos conferir as medidas, ó. Largura 305 milímetros, altura 125 milímetros e a profundidade, amigo, só 490 milímetros. Super compacto e simples e funcional. Você tem uma facilidade, sofisticação no espaço bem reduzido, de acordo com a necessidade do seu cliente com o espaço que ele tem. Super simples, né? Porque você sabe, na Léo Madeiras, amigo, você não compra produtos não, você compra soluções. Bem-l Va-S Tchau, tchau.